Em Caratinga, teve entrega das unidades habitacionais do Residencial Esperança 3 e 4 por meio do programa Casa Verde Amarela. Ora, 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 coloca aplauso aí, Gabigol. Ah, isso aí é uma coisa belíssima de se mostrar, ué. É. A cerimônia de entrega simbólica das unidades e a designação das unidades do Residencial Esperança 4 foram realizadas nessa quarta-feira. O evento contou com a presença do Ministro de Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que aparece na imagem aí. Já a designação das unidades habitacionais do Residencial Esperança 3 aconteceu na terça-feira. A gente aproveita para deixar o nosso abraço aqui ao doutor Welto, prefeito de Caratinga. Aliás, está no segundo mandato, né, reeleito lá com grande sobra. Ele aparece na imagem aí, o doutor Welto, amigo nosso. Um forte abraço a ele e parabéns à turma aí, né, que está recebendo a casa. Quer dizer, então, são quantos apartamentos que eu estou sendo convidado agora para tomar café? Ou não fui convidado ainda, hein? Acho que eu não fui ainda não, né? Serei, serei convidado. É, parabéns aí à Prefeitura de Patim, a todos os parceiros aí, os políticos que aparecem na imagem aí, né, parabéns. E parabéns aos contemplados, né? É bom ver o benefício do imposto ser retornado ao cidadão, né? Isso é motivo de muita festa. Um beijo no coração do povo de Caratinga.